Qual a origem da lei de Deadpool? Bom, essa personagem aqui foi muito aclamada aqui, muito comentada nos últimos dias devido ao filme de Deadpool, de Wolverine. Então a gente vai entender e reagir qual é a origem deste personagem. Eu sou Douglas e você está no canal De Shiro. Então já peço pra você que se você gosta desse tipo de conteúdo, você gosta de desenhos, gosta de animes, se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o seu joinha e o seu comentário é extremamente bem-vindo aqui. Lembrando que todo o comentário ajuda a gente a melhorar o nosso conteúdo. E ele é extremamente bem-vindo porque movimenta isso aqui. Então sem muita demora, bora para o vídeo. Deadpool e Wolverine, um nome que chamou a atenção foi o da Lady Deadpool, ou Lady Pool, presente em alguns dos teasers divulgados. Muito disso devido ao burburinho criado pelos fãs a respeito de quem estaria interpretando a personagem. A esposa de Ryan Reynolds, Blake Lively, ou a cantora Taylor Swift, amiga pessoal do casal. Independente... Eita, agora aqui ficou estranho, né? Amiga pessoal do casal. Não quero dizer nada, hein? Ainda mais importante para aqueles que não são muito ligados nos quadrinhos, ou especificamente nas histórias do Deadpool. Afinal... É, eu sinceramente não conheço. Quem é a Lady Deadpool? No vídeo de hoje falamos sobre o histórico dessa personagem nos quadrinhos. Mas antes da gente começar, não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito... Pô, já vou largar o like aqui, hein? Cadê? Aí, ó. Larguei o like. Bora lá, então. E o sininho vai receber todas as nossas notificações, porque tem vídeo novo aqui nesse canal todo dia. Caramba, todo dia tem vídeo novo no canal do cara, hein? Tanto os meus perfis, quanto os do Vício estão aparecendo aí na tela. Dito isso, sem mais delongas. Bora para o vídeo. Beleza, beleza, cara. Vamos lá, hein, pessoal. Se vocês gostarem do vídeo, quiser que eu trago vídeos aqui, reações ou algo semelhante do canal dele. Lady Deadpool é uma contraparte feminina de Deadpool da realidade alternativa da Terra 3010, chamada Wanda Wilson. Wanda Wilson? É Wanda Max Motto, né? É... Brincadeira, brincadeira, pessoal. De Wade, essa variante odeia sair de casa, fazendo de tudo para nunca ver a luz do sol. Ela fica trancada em seu apartamento, no meio de uma tremenda bagunça, comendo fast food e assistindo TV o dia todo. No entanto, quando o sinal de sua TV a cabo é cortado, ela decide se arriscar do lado de fora para ver o que aconteceu. É quando Wanda descobre... Mas ela é feia também, golha de pulo? ...uma guerra civil está em andamento, graças a um golpe de Estado dado pelo General América e seus legalistas. General América? Seria tipo uma versão do Capitão América? Por uma necessidade de pertencer e se sentir desejada, ela se juntou ao lado de um grupo de rebeldes lutando contra os legalistas. Galera, acho muito interessante que os traços dos quadrinhos, né? Durante um bom tempo aí, quem não sabe, eu estudei bastante aí para talvez ser um quadrinista. Aqui no canal ainda tem bastante desenho aqui ainda do meu... Segundo Wanda, a luta começou porque os fascistas no governo federal começaram a impor sua vontade ao povo. Então, houve uma cisão no Congresso, que os generais estavam tomando partido e os Estados declararam independência, o que acabou levando... Então seria isso mesmo, o General América seria o Capitão América. Ou seja, como já deu para perceber, a sua alma de rebelde faz dela uma personagem muito mais heróica que o Deadpool regular. Mas, claro, tem também o fato dela ter sido contratada para proteger o líder rebelde, o ex-ator Charles Randolph, e ter se apaixonado por ele. Eita! Wanda faz de tudo para impressionar Charles, mesmo que ele já tenha uma namorada, Ginger. Determinada a ficar com Charles, Wanda interrompe um momento íntimo entre Charles e Ginger. Eita! Só no momento íntimo, hein? Vai! Wanda se recusa a deixar o General levar Charles, mas Ginger a ataca com um taser, deixando-a inconsciente. O General América leva Charles para um complexo secreto e cabe a Wanda resgatar o seu amor. Ela consegue invadir o complexo e resgatar Charles, mas na saída é interceptada pelo General América, fazendo-a que os dois entrem em um confronto físico. Wanda acaba levando-a a pior, mas quando está prestes a perecer pelas mãos do General, consegue impedi-lo, cravando uma adaga em seu abdômen. Infelizmente, no meio da confusão, Charles acaba morrendo e Wanda perde o seu granal. Mas essa é a origem? Deadpool permanece com os rebeldes liderando-os, ao mesmo tempo em que o General América sobrevive e continua seu regime fascista. Aliás, é justamente em mais um confronto entre essas duas forças que o nosso Deadpool regular vai parar na Terra 3010. Ele estava saltando entre diferentes realidades do multiverso nessa ocasião, procurando ajudar o Red Bull a devolvê-lo para a sua dimensão atual. Red Bull? Deadpool e Red Bull acabam caindo bem no meio da luta de Lady Bull e General América. Mas esse primeiro encontro com a Lady Bull é bem breve, porque o Deadpool parte quase que imediatamente, já que aquela não era a dimensão correta. Não sem antes, é claro, dar uma ajudinha na luta, com o Red Bull arrancando o braço direito do General América. Antes de partir, em uma cena que Deadpool descreve como incesto comigo mesmo, ele acaba dando um beijo na Lady Bull. A Lady Bull também é zoada do rosto igual a ele? Você vai perguntar, ela é zoada do rosto? Vemos a Lady Bull novamente no prelúdio para a tropa Deadpool. Eita, logo o bração de ferro, hein? Soldado invernal. Ela continua montando resistência contra as forças do General América, que agora ostenta um braço metálico no lugar daquele que perdeu. Mas embora a Lady Bull consiga se sair bem, derrotando sozinha boa parte do exército do general, ela acaba levando a pior novamente em combate singular. Pra sua sorte, no entanto, quando está prestes a ser eliminada, Deadpool retorna pra sua terra através de um portal. Juntos os dois... Pô, mas o Deadpool é mais forte do que ela, então. Porque toda vez que ele vem, pô, ele solo o General América? ...seguem derrotar o General América e Deadpool então revela que tá ali pra recrutar Lady Bull pra sua tropa Deadpool, pois precisam impedir uma ameaça ao multiverso na forma da consciência, um sobrevivente do multiverso anterior que absorvia mentes. Lady Bull, que é um traço de personalidade que a faz ser facilmente manipulada, acaba aceitando sem nem... Traz personalidade que faz ser facilmente manipulada? Por quê? Então, os dois se teleportam pra fora daquele universo. Após reunir a tropa Deadpool, eles ainda tiveram que provar seu valor aos anciões do universo, vencendo um torneio cujo objetivo era capturar uma bandeira. E que Dragon Ball, né? Quando a consciência os prendeu em ilusões personalizadas, as cicatrizes de Lady Bull desapareceram definitivamente de uma maneira inexplicável. Ah, então ela é feia, cara. Ela é feia. E desapareceu, ela ficou bonita. Algo que ela decidiu os dois colegas da tropa, que ainda estavam cobertos de cicatrizes. Após se juntar novamente com a tropa posteriormente na batalha final, Lady Deadpool foi a responsável por matar a consciência em sua verdadeira forma, usando sua espada. Como presente, a tropa Deadpool recebeu uma nave dos anciãos do universo, chamada de Bia Arthur. Anciões do universo? Lady Deadpool reformou a tropa e foi pra Terra 20.110 pra unir suas forças com o Deadpool dessa realidade, um ex-membro dos Vingadores. No aniversário da morte misteriosa dos Vingadores, pouco depois de Deadpool ter se juntado a eles, a tropa do Chapéu, parasitas extraterrestres que controlavam mentes que pareciam com boinas, assumiram o controle do Deadpool 20.110 e dos cadáveres dos Vingadores. A tropa Deadpool conseguiu derrotá-los e prendeu o Deadpool 20.110 em um foguete que lançaram pro planeta natal da tropa do Chapéu, destruindo-o. Um ano depois, o psicótico Deadpool 12.101 começou a caçar todas as suas encarnações alternativas pra matá-los em seu ambicioso projeto de destruir todos os Deadpools do multiverso. Curiosamente, ele encontrou aliados entre os Deadpools, mas vários outros, liderados por Lady Deadpool e posteriormente pelo Deadpool regular, tentaram frustrar os planos malignos do Deadpool 20. Caramba, tem o Deadpool Wolverine, Infelizmente, Lady Deadpool sacrificou sua própria vida durante a batalha contra os Deadpools malignos quando ela assumiu o comando da nave da tropa, a Bia Arthur, pra arremessá-la na cabeça do Galactipul, o devorador de planetas, matando-o com a explosão da nave. Então esse foi o vídeo então, pessoal. Cara, vídeo interessante. Interessante. Então, o que a gente pôde aprender aqui no vídeo? A Lady Deadpool. É, o Deadpool da mesma forma, ela é feia, igual o Deadpool. Surgiu ali, batalhando contra o General América e não contra o Capitão América, uma versão do Capitão América, do universo dela. E a gente teve aqui um prelúdio aqui do que provavelmente aconteceu aqui no filme do Deadpool. Ela sendo recrutada pelo Deadpool pra lutar de uma tropa Deadpool pelo multiverso, pra salvar esse multiverso. Interessante, bacana. Eu esperava, eu confesso aqui, o vídeo do cara era muito bem, muito bem composto, muito bem explicado o vídeo dele. Mas eu achava que talvez tinha uma origem mais dramática, contar como é que ela conseguiu os poderes ou algo semelhante. Talvez, eu não sei se chega a agregar alguma coisa, já que, tipo, é a Lady Deadpool, provavelmente ela conseguiu os poderes da mesma forma que o Deadpool. Mas também seria interessante saber como é que ela conseguiu, como é que ela desenvolveu essa característica diferente do Deadpool, né? De ser, em vez de ser totalmente extrovertida igual o Deadpool, ela fica trancada no quarto ou algo semelhante a isso, comendo fast food, assistindo televisão. Gostei do vídeo? Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu joinha e lembre-se sempre de deixar um comentário porque é muito importante aqui para o canal. Ajuda a engajar as pessoas, ajuda a me engajar com vocês, lembrando que eu respondo todo mundo. Sempre estou deixando aqui um coraçãozinho e vamos tentar bater uma meta aqui de like que vamos tentar deixar pelo menos uns 20, vamos deixar pelo menos 20 likes aqui no vídeo para ajudar, dar aquela impulsionada, mostrar para o YouTube que isso aqui está sendo interessante, está legal. Bom, é esse aqui o vídeo, a origem da Leide, ou te vejo num próximo vídeo e fui! E aí